Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje nós vamos ver o homem mais rico de toda a história. Vem comigo! Fala galera, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e hoje a gente vai falar aí sobre Mansa Musa, o cara mais rico de toda a história, um cara africano que tinha ouro aí, era o tio Patinhas Medieval aí, nadava na pilha de ouro. Mas antes, antes você já sabe, curte, comente e compartilhe esse vídeo aqui pra ajudar o Caverna Medieval a crescer. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra receber as notificações aí e não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeo aqui no Caverna Medieval. E não deixa de conferir a loja do Caverna com estampas maravilhosas, tá chegando estampa nova aí e você ajuda o Caverna Medieval a continuar fazendo vídeo todo dia aqui, essa doideira que ainda eu não fiquei louco, vai continuar tendo vídeo todo dia. Então vamos lá, porque... deixa eu ajeitar o cabelinho... Mansa Musa I foi o nono governante do Império do Malha, a gente ainda vai falar do Império do Malha aqui, na África Ocidental. E ele governou de 1312 a 1337, controlando territórios ricos em ouro e em cobre. Ele monopolizou o comércio entre o norte e o interior do continente, assim o Malha se tornou extremamente rico. Dizem aí que Mansa Musa gastou tanto ouro no Cairo, aumentando a oferta do metal, que o seu valor caiu em 20% na época. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Mansa, do Mansa Musa, significa o governante hereditário, assim como os reis medievais. Então o nome dele é Musa e ele era o Rei Musa ou Mansa Musa. E ele era muçulmano, assim como seus predecessores, e trouxe arquitetos e estudiosos de sua peregrinação à Meca, que ajudaram ele a construir mesquitas e universidades no Mali, que depois se tornaram cidades aí como a importante Timbuktu. Sua viagem ao Cairo espalhou a sua fama de riqueza e a do seu Império do Mali, chegando até os ouvidos da Europa medieval, onde as histórias cresceram e atraiu a curiosidade de vários comerciantes e exploradores, que começaram a ir ali para a África. O Império do Mali, que foi de 1240 a 1645, foi o maior e mais rico império da África Ocidental. A capital do Mali era Niani e a cidade comercial mais importante era Tombuktu, próxima ao Rio Níger, localizada ali no meio de importantes vias navegáveis e de várias rotas terrestres comerciais. Assim, o Império dominou o comércio entre a costa sul-africana ocidental e o interior, além do norte da África, da onde tinha uma conexão aí com a Europa medieval e a Ásia, tornando-se o império mais rico de toda a região, como a gente falou, negociando ouro, marfim e sal. Por causa de todo o comércio com os povos muçulmanos, o Mali se converteu para a religião muçulmana e foi o maior disseminador do Islã na África. Mansa Khan Kumusa, que é o nome completo dele, assumiu o poder em 1312, herdando um reino que já era muito, muito, muito próspero. E com um exército de cerca de 100 mil homens, incluindo aí 10 mil cavaleiros fortemente armados e blindados, um exército que na mesma época aí poderia ser comparado e era muito, muito maior do que os exércitos da Europa medieval, Mansa Musa conseguiu estender e manter o vasto Império do Mali, dobrando o seu território, fazendo do Mali o segundo maior em tamanho e perdendo apenas aí para o Império Mongol na época. Olha só, o exército do cara era maior do que qualquer reino medieval da Europa e em extensão de tamanho, seu império só perdia para os mongóis, que eram gigantescos. No norte, as tribos eram subjugadas ao longo de toda a extensão da região fronteiriça do Saara Ocidental, contribuindo aí também para o comércio de escravos. Vê esse meu vídeo aqui sobre o Império de Gana e também depois sobre o Reino do Congo. No leste, as florestas que se tornariam conhecidas como a Costa do Ouro estavam sob a supervisão do Mali. Essa região aí foi deixada semi-independente porque eles perceberam que a produção do ouro era muito maior quando o povo não era controlado. Sob o governo de Musa, o Mali teve a sua maior extensão e produção de riquezas. Ele dividiu seu império aí em várias províncias para conseguir controlar tudo e essas eram governadas pelos farbas ou os governantes, que eram nomeados por ele. Assim, a riqueza do Estado aumentou muito graças aos impostos cobrados sobre o comércio dessas províncias, além das minas de cobre e ouro que eram controladas pelo Império. E também a imposição de tributos às outras tribos que foram conquistadas. Mansa Musa ficou extremamente rico, tão rico que é considerado hoje o homem mais rico de toda a história. A gente vai ver aí o tamanho dessa riqueza mais para o final. Mansa Musa, como muçulmano, partia em peregrinação para Meca em 1324. A sua caravana de camelos cruzou o Saara e passou pelo Egito, onde foram registrados aí os maiores textos que a gente tem hoje sobre o tamanho da riqueza e dessa caravana de Mansa Musa. Lá no Egito, até o sultão ficou impressionado com tamanha riqueza. Alguns registros dizem que cada um dos 100 camelos da caravana carregava 135 quilos de pó de ouro, enquanto cada um dos 500 escravos usava um cajado de ouro de 3 quilos. Cada escravo. Além disso, haviam centenas de outros camelos carregando alimentos, textos e várias outras coisas, além de cavaleiros agitando as imensas bandeiras vermelhas e douradas do rei. E um impressionante secto humano de servos e oficiais que somavam dezenas de milhares de pessoas em sua caravana. Uma comitiva nunca vista antes. Em um gesto extremamente generoso e para mostrar que ele era foda, Mansa Musa distribuiu tanto ouro para a população e sua comitiva gastou tanto em sua viagem, fazendo compras nos mercados das cidades, que o valor do dinar de ouro no Cairo caiu 20% por causa da inflação que ele causou. Levou 12 anos para o mercado conseguir se recuperar dessa inflação. Mas um fato é que os comerciantes do Egito foram espertinhos também. Eles aumentaram os seus preços ao máximo, para conseguir arrancar mais dinheiro ali do Mansa Musa, mas mesmo assim a comitiva gastou tudo o que podia e o que não podia. Quando eles foram embora, eles deixaram multas e dívidas, que no fim fez o Egito investir no Mali para tentar recuperar alguma coisa dessas dívidas. O historiador árabe a uma crise dá a seguinte descrição do rei do Mali. Ele era um homem jovem de pele morena, rosto agradável e boa aparência. Seus presentes impressionavam os olhos com sua beleza e esplendor. O seu impacto no Egito foi tão grande que a notícia chegou até a Europa medieval. Na Espanha, um cartógrafo foi inspirado a criar o primeiro mapa detalhado da África Ocidental. Criado por volta de 1375, o mapa, parte do Atlas Catalão, tem Mansa Musa sentado majestosamente em um trono, usando uma impressionante coroa de ouro e segurando um cajado de ouro em uma das mãos, além de uma enorme pepita ou esfera de ouro na outra. Foram essas histórias da riqueza de Mansa Musa que inspiraram os exploradores europeus a enfrentar doenças, tribos guerreiras e mares cruéis, para poder explorar a África e procurar as suas riquezas. Provavelmente, o grande motivo das colonizações africanas do século XV para a frente. Olha só. Falaram que eram tão ricos que a galera queria ir lá ver e pegar um pouco dessa riqueza. Depois do Cairo, Mansa Musa viajou para Arábia, lá para Meca, onde comprou terras e casas para que os peregrinos do Mali, que seguissem seus passos indo para Meca, tivessem um lugar para ficar. O rei foi inspirado pelos locais sagrados que viu lá e, ao retornar ao Mali, construiu uma deslumbrante câmara de audiência em Niane e mesquitas em Gal e Tombuctu. Isso incluiu a grande mesquita na última cidade, também conhecida como Giangerebé ou Gingerebé, feita por um arquiteto da Andaluzia. Um palácio real, o Madugu, foi construído na cidade capital e em Tombuctu, junto com paredes de fortificações para proteger contra ataques dos Tuaregs, que eram os nômades do sul do Saara e eles ainda existem hoje. Devido à falta de pedras na região, os edifícios do Mali eram tipicamente construídos com terra batida, reforçados com madeira, que ficavam aparentes. Mansamusa também foi inspirada pelas universidades, que viu lá na sua peregrinação na Arábia e no Egito, e trouxe de volta para o Mali tantos livros quanto estudiosos. O rei incentivou muito a aprendizagem islâmica, especialmente em Tombuctu, que, com suas mesquitas, universidades e muitas escolas corânicas, tornou-se não apenas a cidade mais sagrada na região do Sudão, da África Ocidental, mas também um centro internacionalmente famoso, na Idade Média, de cultura e estudo religioso. O Mali cresceu muito por causa desses investimentos de Mansamusa, principalmente da educação. Existem várias estimativas aí da real riqueza de Mansamusa e o seu império. Algumas fontes estimam que ele possuía 400 bilhões de dólares em patrimônio, nos valores de hoje. 400 bilhões de dólares em patrimônio. Em sua peregrinação para a Meca, é estimado que só naquela viagenzinha lá que a gente falou, foi para o Egito e depois para a Meca, ele levou 1 bilhão de dólares em ouro, também nos valores atuais. Imagina aí o cara gastando 1 bilhão de dólares numa viagenzinha. É baratinho, uma viagem baratinha. Mansamusa provavelmente morreu em 1337, deixando o trono para os seus filhos, que continuaram a grandeza do Império do Mali, até a chegada dos portugueses. Porque os portugueses abriram novas rotas de comércio, além de apoiarem outros reinos na região, como a gente já viu nos vídeos sobre os impérios e reinos da África aqui no canal. E compartilharam essas riquezas aí com outros povos. Então os portugueses chegaram, ajudaram outros povos, criaram novas rotas, aí o Mali perdeu. Perdeu aí a hegemonia, o poder central. No final, o Império do Mali caiu numa grande guerra civil, se despedaçando no século XV. Então, para você entender melhor isso, vê esse meu vídeo sobre o Império de Gana, outro império muito rico de toda a África medieval. Curte, comente e compartilhe esse vídeo para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Não se esquece de ver a loja do Caverna e se inscrever no canal. Obrigado por estar aqui comigo até o final. e nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!